É isso aí pessoal, sexta-feira, 14 de junho de 2019, estou aqui em Santos, na Orla, olha só, Orla de Santos, amanhecendo, são um pouco mais de 7 e meia da manhã e a gente tem aquele solzinho da manhã, o sol tranquilo e temos um cenário aqui completo, né, dos meus cenários preferidos, que é a mureta, a Orla de Santos e também ali a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, é isso aí estou aqui para falar para vocês, para mostrar um pouquinho, registrar em imagens, como é que estão as obras aqui na ponta da praia, vocês sabem que vão haver aí muitas modificações aqui na ponta da praia então, por exemplo, o que eu sei, neste trechinho aqui, é que a ciclovia vai continuar ali exatamente como está, pelo que entendi, e aqui, na calçada, a calçada vai ser um pouco ampliada e alguns metros aqui, né então a gente percebe aqui, alguns avanços aqui, não sei se vai ser aqui, esse espaço que estão fazendo aqui é para a árvore bom, a gente vai descobrir aí mais para frente, né, mas mostrando aqui para vocês, vamos dar uma andada em direção a uma parte que já está bem adiantada das obras para a gente ter uma noção, olha só, dia gostoso, estamos no outono, dia de céu azul, a paisagem bem típica santista, né, chapéu de sol aquela árvore que faz a árvore que faz a cuca, né, aquela plantinha, aquela frutinha bem diferente temos aqui essa a rua, né, que sempre é uma saída, né, para quem está na praia, para ir em direção à Avenida Ipitas Pessoa e agora aqui sim, a gente vai ter uma noção da mudança que já está bem delineada aqui neste pedaço então como eu sempre fiz vídeos aqui quem me acompanha já viu várias vezes, já tem um antes, né como era antes antes de continuar aqui eu só vou entrar nesta parte aqui que é uma parte que tem uma visão bem legal da Orla de Santos este mirante aqui né a gente tem uma visão bem bacana dia, de noite, o banquinho ali já retratei tantas vezes aqui, né esse banquinho essa paisagem ali a pessoa fazendo alongamento aqui temos a fortaleza o marco que comemora aí e lembra a chegada dos navegadores portugueses é isso enfim e temos aqui criaram uma passagem aqui, olha só um degrau e uma passarela aqui para alguém talvez seja para trabalho não sei se alguém vai se isso aqui é para a pessoa subir e eu não vou né, claro mas está aqui com vida ativa essa essa pequena plataforma de madeira que fizeram aqui né ali temos esse conjunto de pedras que na verdade ele continua mais adiante até o canal 6 submerso que ele está contendo as ressacas pelo que eu estou vendo parece que deu certo olha lá temos também ali pessoas se alimentando né procurando um peixinho enfim são cenas do cotidiano santista especialmente para você que um dia morou em Santos ou é de Santos e não está mais aqui e de repente mata as saudades vamos voltar aqui então as obras vou mostrar aqui um pouquinho olha então aqui você já tem uma noção de que o que a ideia vai ser a ampliação do calçadão de modo a ver equipamentos para a prática de esportes lazer e tudo mais então a mudança que houve a ciclovia vocês lembram era lá na frente onde estão passando os ciclistas ali e ela está sendo transferida mais para pertinho aqui do mar né pertinho do mar estou aqui falando com o nariz tampado estou aparecendo aquele apresentador que fala com o nariz tampado né do mar isso então são mudanças que vão criar aí um espaço maior para as pessoas que andam e que de repente vão fazer alguma atividade aqui esportiva ou de lazer nesta parte aqui os carros ficaram mais para lá e então temos aqui o conjunto ciclovia e calçada a ciclovia ela está uma largura ótima né porque para que que é bastante oculto olha só quantas bicicletas circulam aqui principalmente nessa parte da manhã e no final da tarde né então tem que haver uma ciclovia bem segura ampla e plana né perfeitamente plana então essa essa ciclovia vai estar aqui pertinho então você vai estar dando de bicicleta e vai olhar a Orla de Santos de pé mais perto né não no meio da avenida como era até então já fiz vários bike vlogs que você já acompanhou e temos aí temos aí as cenas anteriores de como era no passado né ó aqui aplicando aqui talvez a tinta né agora tem uma divisão ali na ciclovia que eu estou observando vocês conseguem ver no vídeo eu vou fazer uma divisão de uma outra cor não sei como se vai ser pintado vamos mais adiante para ter uma ideia que o pessoal pesca né traz suas varas aqui pesca claro olha aí a cena legal da praia vamos continuar andando aqui nesta rua aqui é existe muitas garagens vamos dizer assim de canoas havaianas e caiaques então aqui as pessoas trazem seus caiaques nas rodinhas aqui eu andando então vão ter essa calçada para poder atravessar aqui tranquilamente mais tranquilidade tranquilamente nem tanto porque o trânsito de causa é bem intenso ali à frente temos o museu de pesca bom aqui então a gente aqui já tem uma noção melhor né de como vai ser eu não sei se vai haver uma um diferencial talvez ali na parte tem a parte pintada de vermelho que é a ciclovia né e essa outra parte aqui não está pintada provavelmente vai ser uma espécie de calçada né que talvez aqui vai haver alguma coisa diferente a gente vai descobrir depois né eu estou especulando mas a gente vai deduzindo aí como vai ser vamos chegar aqui eu vou finalizar o vídeo no deck do pescador mesmo porque claro que é uma área deixa eu mostrar para vocês inclusive olha lá esses esses são os restos do antigo deck do pescador que foi destruído devido a ressaca intensa do mar né então houve essa destruição né e agora parece a promessa né pelo menos que está no projeto que vão reconstruir um outro deck mais moderno e tão grande ou talvez até maior do que o que existia antes então a gente está filmando isso aqui para o futuro você ver aí como estava né antes da reconstrução do novo deck do pescador vamos chegar aqui mais pertinho queria agradecer a você que dá sugestões critica dá dicas faz sugestões e também corrige faz correções isso é muito importante para que a gente para que a gente não fique fazendo coisas assim que não né bom aqui a gente consegue ultrapassar aqui e olha temos aqui então ciclovia nova e a parte do calçadão aqui tem uma parte que reservaram para um estacionamento provavelmente de ônibus né né o ônibus urbano talvez e vamos andar aqui no calçadão aqui temos o museu de pesca um dos mais importantes aí uma das mais importantes atrações turísticas de Santos histórico como eu já falei sempre temos aqui também o calçadão e eu estou andando e o outro estacionamento aqui provavelmente deve ser para ônibus de excursão porque ônibus turístico porque existe muitas é muitos ônibus que vem de fora para trazer crianças estudantes enfim ou pessoas pessoas em geral turísticas em geral para conhecer o museu de pesca então provavelmente reservaram essa área aqui que já existia esse estacionamento do outro lado o que acontece as pistas vai dar para ver bem daqui quer ver deixa eu ficar aqui no meio deixa eu esperar passar o trânsito aqui as pistas continuam para dois carros duas faixas de rolamento para automóveis como era antes só que não tem estacionamento que existia antes e aqui existia as duas faixas de rolamento mais a faixa do estacionamento ou seja existiu não sei se não vou colocar aqui três faixas acredito que não né claro então o que vai acontecer perdeu-se aí aquela faixa de estacionamento que tínhamos né eu acho que não vai caber a menos que façam faixas bem estreitinhas aí mas eu acho que pelo jeito não vai haver mais estacionamento de carros aqui então aqui tem duas faixas de rolamento e aqui vai ter duas faixas de rolamento também com algumas entradas e estacionamentos a 45 graus é isso aí pessoal vamos mostrar aqui a paisagem bacana que a gente tem aqui né fortaleza de santo amaro da barra grande muito legal né então sexta-feira 14 de junho de 2019 mostrando aí um pouquinho das obras por quê porque eu você que assiste os vídeos do meu canal é que vai falar as obras estão assim então às vezes as pessoas me perguntam já está construindo por exemplo a ponte Santos Guarujá eu falei gente não tem nem ainda nada nem projeto feito como é que já está pronto então as pessoas às vezes as notícias chegam de uma maneira diferente né então só a gente olhando ao vivo olhando com os próprios olhos para tirar suas conclusões olha o edifício enseada a obra do Artaxio Jurado que era um construtor né não era um arquiteto formado mas ele é que ele idealizava obras em Santos e em São Paulo também né vamos continuar aqui bom como eu falei para vocês vou finalizar o vídeo no deck do pescador que é realmente um lugar especial né aliás muita gente aí usa tem como ponto de referência o deck do pescador como saída ponto de volta de uma corrida lá o casal os amigos tirando foto o casal não sei fazendo selfies é isso aí olha aí que legal então temos aqui o que restou do antigo deck do pescador eu fiz vários vídeos quem acompanha os vídeos mais antigos 2014 15 16 tem muitos vídeos que eu fiz aqui mostrando sobre quando estava construído né então o que restou aqui do antigo deck do pescador na ponta da praia em Santos que é um lugar que pescador né muita gente pesca mas na verdade muita gente usava para usa ainda né que temos o restinho aqui para tirar fotos e para parar um pouquinho a volta da caminhada a volta da corrida o pit stop né aqui no deck do pescador olha um vídeo de 15 minutos está ótimo mas a gente não pode deixar de registrar essa essa manhã em Santos de céu azul mais uma vez agradecendo as pessoas que dão dicas até mesmo inclusive em relação a filmagem né porque às vezes a gente vai seguindo por uma se empolga e começa a mudar a câmera rapidamente de lugar isso é importante eu agradeço mesmo com humildade aí porque você é que vai direcionar aí as mudanças e as melhorias do canal com a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande no Guarujá vou encerrar esse vídeo grande abraço e até a próxima tchau